Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 a sua conexão com o passado. Recordar é viver, 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 viver. Walter Luiz, Luiz, Luiz. Muita gente há muito tempo não ouve falar do goleiro índio. O goleiro que talvez tenha sido o último goleiro em Alagoas a dar aquela, fazer aquelas pontas, aqueles voos, né? Antigamente, nos anos 70 e 80, os goleiros davam voos espetaculares para buscar a bola. Hoje em dia, não sei por que, o que aconteceu, se é devido ao treinamento, o goleiro dá dois passos e pega uma bola. Dificilmente você vê um goleiro dar um voo. Quando dá um voo, o narrador fez uma ponta, é uma coisa rara. E o índio foi um dos últimos a dar tais voos aqui no futebol de Alagoas. E já há muitos anos ninguém ouve falar do índio. Alguns têm dúvidas onde o índio mora, o que faz. E é isso que vamos saber agora no quadro Craques do Passado, ouvindo o ex-goleiro do CERB, Índio. Boa tarde, Índio. Boa tarde, Walter. Tudo bom? Tudo bem, Índio? Em que local você está nesse exato momento? Em que cidade está em Alagoas? Onde você está nesse momento, Índio? Eu estou em Murici. Você mora em Murici? Exatamente. Muito bem, Índio. Você parou de jogar em que ano? Em que ano você parou a sua atividade de jogador profissional? Em 2006. Onde você estava em 2006, quando parou? Eu estava no Bom Jesus. Era uma atriz que é uma atriz. Muito bem, Índio. O seu início no futebol, em que ano você começou? Tem aqui nos meus arquivos. Estou vendo aqui uma foto sua no ferroviário. É a coisa mais antiga que eu vejo aqui. O Índio no ferroviário, isso em 87, 88. Seu início de carreira, Índio. Que clube você começou? E quais os clubes que você defendeu em toda a sua carreira? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né? O que você faz, relembrando os velhos jogadores que passaram. O SEA e o SEBD é importante para muitos hoje. Outros só sabem o atual. Eu comecei no SEBD, na base. Fui campeão alagoano. Como você falou, em 88. Fui no primeiro ano de profissional no ferroviário. E de 89 a 92, eu também meci no SEBD. Quando fui importado de ser campeão alagoano. O Índio, é no tempo de garoto, você, nas peladas, já era goleiro, já? Não, por aquilo que pareça, não. Eu comecei como centroavante. Depois, na pelada, faltou o goleiro. Eu fui para o gol. Daí, tudo diante. Peguei gosto pela coisa. E só quis permanecer no gol mesmo. Muito bem, Índio. Você, assim, antes do futebol e até agora mesmo, você era torcedor do SEA ou do CRB? Meu pai. Meu pai continuou sendo viva. Ele é azulino, entendeu? Os primeiros passos que eu dei ao Rei Pelé, naquela época, no intrageral, era acompanhando ele para torcer pelo SEA. Aí, quando eu me dei o gosto pelo futebol, eu fui fazer, eu não me lembro nem a época, fui fazer uma, como você diz, uma peneira lá no intangio, que na época ainda, nos juninos, já era o seu final da cena. E, por aquilo que pareça, eu fui dispensado lá. Para você ver como é que a vida dá muitas voltas. E, dois, três anos depois, eu fui aprovado no CRB pelo seu próprio Alisson de novo. Mas eu permaneci até, mais ou menos, cinco, seis anos no CRB. Ô, Índio, você, quando surgiu no CRB, a torcida se empolgava com você, a imprensa, pelos voos que você dava, onde a gente falava, puxa, o Índio, logo, logo, vai estar num grande clube do sul do país, vai estar brilhando aí em todo o Brasil. Mas depois, parece que você jogou até no Norte, não sei se foi em Rondônia ou Roraima e tal. O que aconteceu com o Índio? Você nunca teve essa oportunidade? Ou surgiu e não deixaram? Porque o Índio nunca jogou no grande clube do sul do país. Olha, o que eu descontei no CRB? Apareceu uma oportunidade na década de 1991, foi de 1991 para 1992. Aparecia até a oportunidade de sair do estado da Bahia, mas na época, de 1991, 1992, era o seu final de uma correr. E, infelizmente, a negociação não andou. E eu permaneci no CRB. Depois, eu tive a oportunidade de sair, de fazer os princípios inteiros. Eu cursou os princípios num voo sólido, e eu fui de assemblear algumas equipes, onde eu passei pelo Fortaleza, Botafogo da Paraíba, Itaquara de Timóteo de São Paulo, e a banda do princípio também. Mas eu fui de ir. Naquela época, era bem concorrente também, e eu também até, eu fui de escolher bastante, foi a minha estatura, né? Porque, naquela época, até naquela época, eu já queria um goleiro de 1,80m, até 2,75m, e eu estatura era 1,79m, então, houve essa dificuldade para mim. Muito bem, Índio, eu estou aqui, aqui nos arquivos, estou vendo aqui um jornal, o jornal é do dia 20 de setembro de 89, eu vou ler para você o que é que diz aqui, a manchete diz o seguinte, pois até eu mando para você, pelo bate-papo do Facebook, para você ver e guardar aí. Índio acha que ganha bem pouco no time do CRB. Diz o seguinte, Índio, goleiro do CRB, faturou muitos mais em prêmios no domingo, quando ganhou rádios da Difusora, e a M710, pela sua bela apresentação. Diz que ganhou mais do que um mês de salário. Índio, ex-júnior do próprio clube, ganha hoje cerca de 300 cruzados, mensalmente, o que é muito pouco, espera ter um substancial aumento, para se entusiasmar mais, e ser melhor para o clube. Aí, disse que você disse o seguinte, quero que haja este reconhecimento, para que a gente que é da casa, tenha mais condições de jogar. E sei que a diretoria vai reajustar os nossos salários. Muito bem, Índio, sempre se falou aqui, jogador que vem de fora, ganha bem mais do que os da casa. Você que é da casa, Índio e trabalhou tantos anos no CERB, isso sempre aconteceu, ou acontecia com os outros, aconteceu com você, ou devido às suas atuações, você, em algum momento, se considera, ou considera que ganhou bem, igual aos que vinham de fora? Eu vou, está até bom, Val, essa localização, que eu vou aproveitar a oportunidade, e falar uma situação, que talvez, ninguém nunca tenha, ouvidos, né? A primeira coisa, foi a seguinte, nós que éramos na casa, como eu, Flávio, Gil, estou falando assim, em posição de goleiro, a gente sempre teve uma, eu digo por mim, sempre teve uma, uma mentalidade, de que a gente tem que trabalhar, mais do que os outros. Por quê? Porque ainda, até hoje, ainda permanece, da seguinte maneira, nós, da casa, não somos valorizados, isso é fato. Eu vou te dar um exemplo, muito claro. Em 91, em 91, eu fui considerado, uma lembrança do Estado, fui renovar meu contrato, com o Valdemar Corrêa, renovou, não para aquilo que eu queria, certo? Onde nós fomos, 92, 91, 92, foi, fomos campeões, então, o que acontece? Eu fui falar para ele, renovar o contrato para 92, para 93, 1900, desculpa, que, como eu tinha sido campeão, eu queria ser um pouco mais valorizado, em termos financeiramente. Eu vou te dizer a resposta, que ele me disse, ele diz, conta o que você, pretende ganhar. Vamos dar exemplo, que naquela época, eu ganhasse 500 reais. Eu dizia, eu falei para ele, você me dá, 1.500. e olha, ele tinha sido campeão lá no ano. Mas para mim, ele dizia assim, por esse preço, eu trago ele de fora, para jogar, no seu lugar. Naquela época, eu era um cara mais, perpetuoso, eu falava, antes de pensar. E a minha resposta, ele dizia assim, traga, que eu mostro a você, que ele não joga, quem joga sou eu. E foi que aconteceu isso. Eu fui para lá, voltei de novo, não ganhei. O final do João José, foi o que me ajudou, a fazer uma renovação de contrato, melhor, porque pelo Valdemar, eu ganhava menos, e continuei ganhando menos, do que ele trouxe, para me substituir. E é onde eu fui, 93, de campeão lá do ano. E também, o Valdemar, ressaltou também, que no domingo anterior, nós tínhamos conseguido uma festa, lá em João Pessoa, é, coisa 1, do, 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 do Botafogo, se eu não me engano. Mas, infelizmente, naquela época, nós não ganhamos dinheiro, como se ganha hoje em dia. Infelizmente, nós não tínhamos, como hoje tem, é, marketing, o que vivíamos, o que nós vivíamos naquela época, era abnegados, né, como se o Fernando da Aldeia, que ajudava na negócio, rendas, né, porque nós não tínhamos patrocinadores, fortes, como hoje tem o CRB. Contra de alguma competição, nós não tínhamos naquela época. Então, se tornou muito mais difícil, né, muita gente diz hoje, poxa, você ganhou muito dinheiro. Não, nós não ganhamos dinheiro. Nós temos prestígio, porque o time, tudo de campeão, que participava de competições, fazia-se bonito também, de dentro de campo. nós, que era cada caso, no caso, eu, Jerônimo, China, Marcio Pereira, Jean, pronto, tem outros aí, que eu não me esqueço, por completo, certo? Nós fazíamos aquilo, porque nós amávamos o clube, certo? Nós jogávamos com amor, a paixão, a paixão pelo clube. Infelizmente, hoje, eu olho para o regaço, eu olho para o Adulão, praticamente, não existe fase, não é? Tanto que parou o jogador da base, eu digo, para que existe fase no CFSVB hoje, se você não tem um atleta, feito na base, sendo titular daquela equipe. Exatamente, hoje, 100% do CFSVB é de fora. Isso me deixa triste, entendeu? E naquela época, eu estava sendo saudável, porque eu tinha meus amigos, Jerônimo, pintado, Jean, que eu já falo com ele, tantos outros, o Al, também, né? Eu pergunto, o que aconteceu com a base, no CFSVB, que não se projeta mais jogadores como aqui, realmente? Eu sempre com tristeza em falar isso, às vezes eu não conto com o Marechal, que eu bato, no final de semana, esperada com ele, com o Vezinho, entendeu? A gente sempre relembra essa situação, não sei o que aconteceu, então me deixa muito triste, mas eu posso dizer que, eu agradeço muito ao futebol, certo? Mas, dinheiro mesmo, como se ganha hoje em dia, que você é um menino de, que história hoje em dia, está vendo, 5, 6 mil copos, um minho, ou baixa, naquela época não é isso aí, não é isso aí, claro. Meu senhor, hoje em dia, você vai aos jogos ainda, acompanha os jogos, vai ao estádio, ou você apenas vê pela TV, ou pelo rádio, não está mais acompanhando futebol no estádio? Não, eu não sou muito de estar acompanhando, acompanhando, assim, por exemplo, depois que eu parei em 2006, eu passei 3 anos com o preparador de goleiro lá, no Corro de Caruari, fiquei até 2009 lá, em 2010 eu voltei aqui para Maceió, aqui para Murici, especialmente onde eu moro, fui campeão alagano pelo Murici, e continuo com o preparador de goleiro até a data de hoje, só não fiquei o ano passado, só no Murici, mas de 2010 até hoje, eu continuo no Corro de Mundo, Muito bom, Índio, no momento que você encerrou sua carreira, e fez o balanço, eu sempre pergunto isso aos jogadores, no momento que você encerra um ciclo, você faz um balanço, para ver se aquilo foi positivo ou negativo, no momento que você encerrou, acabei hoje a minha carreira, fez um balanço, o que eu ganhei? Estou aqui em duas casas, tenho um carro, tenho dinheiro guardado, o balanço, como é que foi? Ou foi zerado, poxa vida, perdi 15 anos na minha vida, como foi esse balanço, um dia que você parou de jogar? Não, eu não posso dizer que hoje eu estou um cara rico, certo, mas, graças a Deus, hoje eu tenho uma economia razoável, guardada, tenho seis imóveis, da onde me sai uma renda extra, entendeu? Eu não posso dizer hoje, se eu tivesse começado a minha carreira, hoje, e daqui a 15 anos, eu ferrado, eu poderia ir em melhores condições, porque hoje o futebol, ele me dá essa situação, de você financeiramente, se você for o cara mais, mais reservado, que guarda um pouco mais de dinheiro, você faz o pé de meia bom, mas, você voltando para aquela nossa época, onde você ficava, como eu, e eu tenho exemplos de muitos jogadores também, que a gente ficava três meses, para receber um salário, ou às vezes dois, de quando eu recebia, certo? porque por um monte de muitas vezes ali, eu recebi pagamento, eu recebi em cheque, e estava sem fundo, entendeu? Aí eu corri para o centro da aldeia, era o cara que me ajudava, então essa era a situação. O balanço de hoje, é o que eu posso dizer, hoje eu posso, eu não tenho uma vida, que eu gostaria de ter, mas, dentro daquilo que o esporte, pode me limitar, eu posso me manter hoje, sem muito preconceito, entendeu? Eu sei, eu tenho em casa, uma série de jornais, não tenho certeza do ano, nem como foi o fato, mas eu tenho uma recordação, de um problema uma vez, que você, não sei se foi na sala, com um dirigente, discutiu, teve até ameaça, ou queriam lhe bater, eu confesso que, não estou bem lembrado, quem foi o dirigente, se foi questão de briga, se foi expulso, ou entrou na sala para bater, que caso é esse, que eu estou tentando lembrar, e não consigo, eu vou te explicar, foi o principal motivo, de eu ter saído do CRB, no final, no final de 93, quando a gente foi, bicampeão alagoano, principalmente foi assim, nós tínhamos, nós tínhamos um mês, depois que nós fomos campeão, nós tínhamos um mês de salários, nós tínhamos, uma premiação a receber, nós fomos receber isso, no escritório do seu João Neto, lá na praça, o parede, não me lembro, não me lembro, não me lembro, não me lembro, não me lembro da praça, eu sei o que, eu sei que ali, no farão, não me lembro do nome da praça, ele tem lá no escritório lá, então, ele marcou para 4 horas da tarde, e como você sabe muito bem, que a gente já chegou 4 horas da tarde, eu chegava 2 e meia, eu chegava 3 horas, então, a gente ficou até, praticamente, umas 18 horas, 18 horas e 30, e foi quando ele chegou, aí nesse período, ele foi chamando, obviamente, de ontem um, e só viu os caras saindo com a cara feia, eu disse, acho que o que está acontecendo, mas as vezes eu falo, eu disse, só está saindo 20% do que, do que a barra recebeu, esse ponto é, rapaz, 20%, ele não vai ter dito não, ele pintei, esperaram toda a vida, para dizer, vai sair 20%, aí, quando for chegar, minha vez, me chamaram, ele disse, ó, vai sair 20%, por que isso, por que aquilo, a melhor diferença, mas estamos esperando aqui, praticamente, mais de 3 horas por aqui, quase 4 horas, que todo mundo chegou, uma hora, uma hora e meia mais cedo, e agora, que o senhor veio me dizer, que vai sair 20% do que, porque não falou, agora, aí, quando ele retuncou, também, eu falei, com o senhor, antes, eu falava, eu falava, as coisas, eu ia se pensar, mas, até isso, dá uma forma, para saber, do que é melhor, e, nós saímos, uma discussão, não houve, que não houve, que alguma etapa de nada, só que, eu me exaltei, e, eu virei o biru, aquela época, com a impetuação, virei o biru, chegou, o segurança lá, e foi para a confusão, deixa disso, deixa disso, e, agora, resumindo, na outra semana, eu tive, na próxima, depois que, eu tive, 40% do que, para receber, de multa, dá para tudo? Você, você acionou, em algum momento, o servidor da justiça, tem alguma coisa, até hoje, porque, eu, teve agora, uma homenagem, aos tetracampeões, de 79, lá no museu, eu, até vou colocar, no Facebook, essa imagem, o Nau, o Nau, gente, o Nau, daquela época, o Nau, de 83, 84, o Nau, ainda diz que, ainda tem dinheiro, para receber um CRB, o índio, está zerado, o CRB, ou ainda tem algo, a receber? Não, 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 eu, 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 infelizmente, em 2005, 2005, já se me engano, parece, foi em 2005, foi uma volta, que eu tive, da minha última volta, para o CRB, onde, estava eu e o Vanderlei, no caso, o Vanderlei, que estava jogando, nessa época, e depois, eu tinha contrato, até o final de dezembro, eles receberam comigo, não, não, não recebi, a palavra, é dessa, me dispensaram, certo, e não precisaram pagar, o restante, do, dos meus amigos, aí, eu tive que acionar a justiça, naquela época, 2006, ou foi 2007, se eu não me engano, por aí, recebi, foi, depois, como você fala, eu não, 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 eu não recebi o trabalho, mas, eu sem revir, nem nada, porque eu tenho que pagar, tudo quito, eu não devo nada, eu sem revir, nem sem revir, nem 10. Foi bom, Índio, você, Ô, Índio, pode falar, Índio, pode falar, estou ouvindo, Ok, ô, Índio, Você jogou no CRB, é claro, uma grande equipe, o jogador pensa sempre em melhor, em subir, em 97, você estava no comercial, aliás, no comercial de Viçosa em 97, podia até ter sido campeão, porque era um timão, tinha você, lateral era o Pinóquio, que é um pernambucano, o Dias, na zaga, com o Silvio Alagoano, tinha o Fio na lateral esquerda, Jorge Reis, Oséas, Bartô, Iedo, China, Jerônimo, Marcelino, era um timão. O que aconteceu com aquele time que não conseguiu chegar em uma final, ou ser campeão, já que era uma mini seleção, que o comercial de Viçosa formou em 97? Você falou mesmo, no papel era um time excelente, mas infelizmente dentro do campo a gente não teve o resultado que a gente esperava, entendeu? Eu não vou te dizer qual o motivo que foi, porque todo mundo era amigo, é aquela situação, você forma um time, forma uma excelente equipe, mas dentro do campo aquela equipe não corresponde com o que você esperava. Todo mundo te dedicou, todo mundo batalhou, mas infelizmente o nosso objetivo não foi alcançado. Muito bem, ô índio, na sua carreira, você testemunhou, você sempre conhece, todo mundo conhece a forma do índio trabalhar, sempre se forçando nos treinamentos e tal, mas você já verificou, já notou alguma coisa no vestiário, uso do doping, de algum jogador, ou até lhe oferecendo, oferecendo a outros jogadores. Tem jogador que infelizmente, nesse mundo do futebol, principalmente no passado, hoje parou mais, só jogava a base de alguma coisa, enfim. Você chegou a testemunhar isso, índio, nas equipes onde jogou? Não, 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 graças a Deus, até esses, esses anos todos que eu participei como jogador e como treinador do goleiro, que no momento era minha profissão, eu não tive esse desprazer de ver nenhum atleta meu, companheiro de equipe, até mesmo jogador que esteja ao nosso comando, usar esse tipo de artístico, não. Graças a Deus, essa situação nunca foi vista por mim, não. Muito bem, ô índio, eu já encerrar com você, índio, você, assim, você pega um ônibus, às vezes, aí tem lá, é um ex-jogador lá, de cobrador, de fiscal, você vai no shopping, vai ver lá um ex-jogador como segurança, vai no banco, tem um ex-jogador lá como vigilante, como é que o índio vê isso, assim, jovens que de repente até jogaram no CCA, no CRB, sonharam ter sucesso na vida esportiva, e como você falou, infelizmente, a prata da casa hoje não é valorizada, antigamente não era valorizada, hoje, até jogador que joga pouco, tem um empresário, termina indo até num lugar que nunca iria no passado. Como é que o índio vê hoje alguns jogadores, todo emprego, é claro que é um motivo de orgulho, não é vergonha nenhuma, mas pessoas que sonharam em vencer na vida esportiva, hoje trabalhando em alguns empregos, assim, que tem nada a ver com futebol. Eu acho que a coisa mais normal do mundo, simplesmente porque naquela época, era o que o esporte nos dava, certo? Naquela época de Fício de Zorro, de Rômer, de Chegou Mais, e outras pessoas que falham da memória, você acabava, você jogava assim num clube como o CCA e CRB, quando você encerrava a carreira, você tinha um emprego no estádio, você tinha um emprego na casal, você tinha um emprego no estival de conta, mas hoje em dia não é, porque existe o conféria no concurso público. Então, o que acontece? Naquela época, eu falei pra você, naquela época nós jogávamos por amor à camisa, porque nós tínhamos vontade de usar aquele manto, que nós chamávamos de manto sagrado, certo? E o futebol, ele não dava, enfim, em torno, em retorno, o que hoje dá, financeiramente. Porque hoje você vê um goleiro do CRB, hoje no mínimo está ganhando 30 mil pontos, 40 mil pontos. Nós não chegávamos nunca, então por que passa-se? Dois, cinco, dez anos no clube como nós passamos, eu, Pitato, Márcio Pereira, Jerônimo, Naquela época, nós não tínhamos tanto benefício como hoje tem um clube, pagar um bicho de quatrocentos mil pontos por uma competição. E você passa o preguem-me hoje com a faculdade que não fazia antes. O que não restrava a gente, se você quiser receber, era guardar o dinheiro pra comprar umas caras, como eu já comprei, como alguns outros amigos meus já comprou, pra que depois você pudesse refluir desse retorno. Mas eu não acho nada de anormal uma pessoa hoje em dia fazer, porque hoje eu trabalho, como tá falando de goleiro. Mas se chegar o tempo, vai chegar uma hora que as pernas não vão conseguir mais bater na bola. E vou ter que armar o teu clube pra ajudar também na despesa, porque só tirando o lugar. Você é um cara que é pai de família, que já é avô, se eu não me engano, certo? Certo, certo. Então, você tem que pensar no futuro. Já não é mais o seu, mas é só a família. Hoje eu tenho cinco filhos, mas vou pensar no futuro. Um hoje, na sua vida, já fez faculdade, está trabalhando. A outra já está entrando na faculdade. Eu tenho mais tempo a pensar nisso pro futuro. E eu não me sinto vergonha se eu chegar a ser bombeiro, imposto de combustível, ser dirigente de um shopping, de uma indústria. Pra mim, não é a melhor coisa do mundo, porque eu não estou fazendo nada errado. A minha parte do futebol já acabou. A vida continua. Muitas vezes, muitas vezes, a pessoa diz, Poxa, mas você jogou futebol? Sim, eu joguei futebol. Mas o futebol nem viu aquilo que eu dei ao futebol. E é assim que eu posso. Bom, índio, ainda hoje em dia, assim, você está no centro, está no shopping, algum torcedor daquela época, de repente o cara era garoto, hoje já está com uma certa idade e lhe reconhece, vem falar com você. Rapaz, você é um índio, coxado de você. Isso acontece muito, índio, e acontece, não quer que um índio sente nesse momento quando é reconhecido por torcedores, que às vezes eram até garotos na sua época, que hoje vê você por aí e reconhece, vem falar com você. É, isso é verdade, ainda se me reconhece. Hoje, não tanto, porque naquela época, obviamente, você chove, um serapuco, vai durdo, né, um cabelão, hoje o meu cabelo é curto, um pouco, mas bastante curto para a vista daquela época, entendeu, e as pessoas me reconhecem, mas ficam com a imunidade de se aproximar aí, aí eu fico calado, e ela chega, às vezes, é muito, chega, eu digo, Poxa, que jogou no futebol, eu disse, rapaz, você está mudado, né, que eu sei pelo cabelo, porque o meu perfil, antigamente, é de cabelo comprido, né, chamado Titãzinho Chorão lá naquela época, hoje a gente cortou, eu estava nos 50 anos agora, no outubro, mas a gente não pode estar com essa vaiidade toda, mas a gente sempre é assim, vai ao shopping, vai no centro, a gente sempre é reconhecido, porque as pessoas aqui é a nossa época, né, época de 90, por aí. Esse apelido índio, é desde criança ou foi quando você entrou no futebol? O cabelo já era grande assim de criancinha, já, você já tinha um cabelo assim? Já, já, agora o apelido foi o seguinte, porque no meu último ano de juniores pelo CRD, tinha um rapaz que também veio da Bahia, o Frejeira, e nós, tanto eu como ele, a gente usava o sobrenome de Frejeira, aí o seu Alicrana, disse, nós não podemos botar você e ele como Frejeira no clube, então tem que olhar uma coisa para outra, só que ele tinha um cabelo curto, e eu já era um cabelo comprido, ele disse, não, isso aqui vai ficar com o índio, e você já fez o lateral, vai ficar com o Frejeira, e o índio foi e até hoje pegou. E o pessoal da sua família também chama índio assim? Alguns, meus irmãos, minhas irmãs não, minhas irmãs me chamam mais de Gil, Gil, né, porque é onde eu sou mais conhecido, mas os amigos mesmos é tudo índio. Ah, entendi. Índio, olha, foi um prazer te falar com você, pode ter certeza, eu aqui tenho meus arquivos, eu sempre falo aqui, os 12 maiores goleiros que eu vi jogar no CRB, o César e você, na minha opinião são os 12 maiores, eu já falei isso aqui várias vezes no ar, e tenho certeza que o torcedor, que viu você que considera um dos últimos goleiros a voar na bola, hoje em dia o goleiro não voa mais, não sei como é a técnica, você que é treinador de goleiro, até quero que a técnica se explique, porque antigamente a bola ia lá no ano, o goleiro dava um voo, hoje o goleiro dá dois passos, muitas vezes nem cai, pega a bola, o amortece, porque índio não tem mais aqueles outros que tem antigamente, porque antigamente se pegar um jogo dos anos 70, o Félix na Copa, era cada voo, toda a bola o goleiro voava e busca, hoje que técnica é essa que o goleiro dá dois passos e chega na bola sem precisar dar esse voo, índio? Olha, hoje eu tento fazer essa avaliação da situação, nós, eu, filho, o Fábio, que tinha ou não tenho, mas aquilo é mais do que a nossa, tem mais, o Corot, César, Aderildo, Carlos Coelhos, eu falo que essas pessoas que eu já vi jogar, já tive a oportunidade de trabalhar com eles, nós somos uma atitude mediana, entre 1,75m e 1,79m, a bola, então o que acontece, nós temos que procurar a bola, ou seja, como a gente não agia, atacar a bola, então nós temos que trabalhar muito o que? Incursão, velocidade, é onde nós subsaímos a pessoa mais alta, o Dentinho da Vida, que era um cara bem alto, o Rinaldo da Vida, que era um cara bem alto, então a gente tem que fazer esse tipo de trabalho para compensar a nossa falta de obstratura, hoje em dia você trabalha com, hoje em dia eu trabalho na base, a base hoje em dia, você é um menino de 15, 16, 17 anos, o cara é 1,85m, senão não fica mais no futebol, hoje em profissional você coloca um cara de 1,90m, 1,95m, então eles se acham, por ser dessa altura, eles vão ter que trabalhar a velocidade, o que eu acho melhor, porque a base tem que corrigir isso, porque um profissional, ele só vai fazer aquilo que foi feito na base, se você corrigir ele a fazer isso, a dar velocidade, a dar força, e incentivar ele a sair da bola, é que o cara com 1,90m de estatura, se ele alçar os braços, ele já faz 3 metros, entendeu? Então, o trabalho da base, eu acho que está sendo um robótico, é o que eu penso, é o que eu sempre falo com meus goleiros, que dizem, não tenha medo de errar, vá, e para sair, saia, você só vai aprender se você errar, foi assim que eu aprendi. Muito bem, Índio, é um prazer ter falado com você, e aqui no quadro Cracks do Passado, onde todo prazer entre entrevistas, jogadores, e com certeza, torcedor regateando, você sabe que era um ídolo, o Cida gostava de você, você era uma referência no CRB, talvez um dos poucos, dos últimos ídolos, como foi o Júnior, eu acho que depois de você, o Júnior Amorim, foi o jogador mais badalado assim, então parabéns, Índio, pelos anos de dedicação ao futebol de Alagoas, no CRB, no Moro de Azul, no Começal, mas principalmente no CRB, e você sempre um jogador exemplar em campo, nunca se ouviu falar de nada ligado a extracampo, do Índio em relação a comportamento, parabéns, Índio, pela sua carreira, e pelo que você fez, pelo futebol de Alagoas e pelo CRB. Pô, Roderick, eu disse a vocês, eu realmente, é muito, muito bom, eu simpatizar com vocês, esse esclarecimento, essas coisas que você pergunta, a gente responde, eu estou muito, eu estou muito satisfeito por isso aí, tudo parabéns pelo seu programa, pela oportunidade que você está dando a ex-jogadores a conversar, eu só espero que o seu programa possa acontecer cada vez mais, um abraço. Muito bem, valeu aí, boa tarde, um abraço ao Índio, ex-goleiro do CRB, do futebol de Alagoas, jogando ferroviário, comercial, Bom Jesus, um Índio hoje, treinador de goleiros da equipe do Muricy. Txim finally, dois mil e duas, vai Funds, explosão do sábado, é, é, vaiender, vai vào, vai Rio,